Houve um confronto entre as torcidas do Atlético, da Ultras e da Fanático. Eles acabaram se degladiando, provocando tumulto, brigando naquela praça e agrediram violentamente o menor que não morreu por Deus. Então essas agressões de natureza grave foram enquadradas no inquérito policial, capitulada como tentativa de homicídio. Tanto é que a meritíssima juíza da primeira vara criminal do Tribunal do Júri entendeu como homicídio tentado. Decretou a prisão por 30 dias de 5 autores das agressões, dos quais 3 já estão presos. Se eu quiser agredir alguém, eu vou lá, eu uso minha canela e estoura o nariz dele. Não preciso agredir com pau e madeira. Como eu estava na esquina batendo num outro comédio que também veio querer pagar de louco. Estava na cena mesmo, estava lá mesmo, estava no jogo, estava lá fora e os caras foram querer dar um ataque e levaram a pior. Isso e se f*** o pior que se f*** o pior que se f*** o pior. A polícia civil disse que você tem passagem pela polícia. Eu mal tenho passagem de ônibus pra ir trabalhar, como é que eu tenho passagem? O que você faz da vida, Brian? Eu? Faço o que eu estou fazendo agora, nada. É isso mesmo, ela vai matar a caveira, é isso aí mesmo. A treta vai continuar e vai ser eterna. Enquanto eu estiver vivo, vai rolar. Vai rolar a treta, vai rolar a morte dos dois lados. Você não gosta do paráquio? Não gosto, eu odeio caveira. Não gosto, eu odeio caveira.